3, 4... Ainda vou me lembrar De cada nota e refrão Só sei que cê tava lá Tudo que aconteceu Fugiu pra outro lugar Não sei se posso falar É sim Do que vi Você cantava pra mim Suspiros me enxergar Canção de amor é assim Dormi sozinho e acordei Cantando a nossa canção Canção que só escutei Um sonho que eu não lembrei Mas juro havia paixão Não sei se posso falar 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 É sim Você cantava pra mim Suspiros, flores, perdão Canção de amor É assim Sim